A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegam depois boas maneiras Com anéis e pulseiras E sapatos de salto São as bichas matreiras Que só dizem as neiras São rapazes pescado Do alto E o que resta É pão De toco Chegam depois Os vagabundos que por falta De fundos não ocupam a mesa Vem em olhos profundos Vão atrás de outros mundos Que pagaram consumo e beleza Mas o troco É a pobreza Chegam finalmente os cantores Os que fazem as flores Neste mundo de gente E são os mundanos Trovadores Que adolecem as dores Numa bica bem quente Chegam finalmente os cantores Os que fazem as flores Deste mundo de gente E são os mundanos Trovadores Que adolecem as dores Numa bica bem quente E são os mundanos E são os mundanos Que adolecem as dores E são os mundanos Eu preciso que a gente Percebastando em A gente Legenda por Sônia Ruberti